Esta não é uma simples história sobre café. É uma história sobre um novo começo. Esta é a história de uma cápsula, a nossa cápsula. Tem o potencial de influenciar a vida de milhares de pessoas, desde o momento da produção até à reciclagem. Para reciclar, não precisa separar a borra do café das cápsulas. Nós encarregamos-nos disso. Basta depositá-las num dos mais de 290 pontos de reciclagem entre os nossos parceiros e as nossas boutiques. Também pode usar o saco de reciclagem Nespresso para encomendas à distância e entregá-lo ao transportador na sua próxima encomenda. A partir daí, nós tratamos do resto. As cápsulas são recolhidas e transportadas por um parceiro Nespresso até ao local onde se irá separar a borra do alumínio. O alumínio segue para a reciclagem. A borra de café é utilizada para integrar um composto agrícola 100% orgânico. E porque em Portugal temos grandes recursos, escolhemos os melhores campos e as melhores terras para acolher o nosso composto. A terra está pronta para receber agora as sementes de arroz. Mais tarde, colhemos, selecionamos e embalamos. E depois? Depois, a nossa história não acaba aqui. O melhor arroz é doado ao banco alimentar para que chegue a quem mais precisa. Queremos que cada chave na decafé Nespresso tenha um impacto positivo. E por isso, a sua cápsula, a nossa cápsula, pode criar valor para produtores, para agricultores, parceiros e consumidores. Isto não é um fim. É um novo começo. Que 5-1-1-0-1-1-1-3-1-2-1. Afaltor do Rohingya A A CIDES. A A CIDES. A A CIDES. A A CIDES. A CIDES.